Nós só podemos vencer Satanás pela verdadeira fé. Gênesis 3, 1, 7 Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, É assim que Deus disse, Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher, É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, disse-vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se, então, os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Na passagem bíblica acima, Deus está nos dizendo que para lutarmos contra Satanás e o vencermos, temos que usar as armas da fé que há na palavra de Deus. A serpente, o mais astuto de todos os animais, perguntou à mulher, É assim que Deus disse, Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher, É certo que não morreireis. Nós já lemos esta passagem várias vezes. E podemos ver aqui que foi a mulher fraca que Satanás tentou primeiro. E nós vemos também como o diabo fez Adão e Eva cair. No entanto, quando a serpente, que simbolizava Satanás, veio até Eva e a tentou, ela poderia tê-lo vencido se respondesse ao seu ataque tendo fé na palavra de Deus. Mas foi a providência de Deus, é claro, que permitiu que isso acontecesse. Contudo, apesar de a serpente ter feito essa pergunta tão simples, Eva não creu na verdade mais básica e, como consequência, trouxe o pecado ao homem. Nós só podemos vencer Satanás se tivermos fé. Nós temos que crer na palavra de Deus. Se você tiver fé na palavra de Deus, você será forte e terá paz. Porém, aqueles que não têm fé na palavra de Deus não têm paz em seu coração e seus pensamentos são todos confusos, tanto que até quando eles leem a palavra de Deus, eles não fazem isso pela fé, mas ficam analisando-a seguidamente. Eva caiu por causa de uma simples pergunta feita pelo diabo. Quando Satanás disse, É assim que Deus disse, Não comereis de toda a árvore do jardim. O que ela tinha que ter dito? Se Eva fosse alguém que cresce realmente na palavra de Deus, tudo que ela teria que dizer quando Satanás a tentou era isso. Não, Deus só nos disse para não comermos da árvore e do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim. Ele disse que certamente morreríamos se comêssemos. E já que ele disse isso, fim de papo. Saia daqui, Satanás. Mas quando foi tentada por Satanás, a mulher disse coisas sem fé ao invés de dizer, Nós podemos comer todo o fruto das árvores do jardim, mas do fruto que está no meio dele Deus disse, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. As pessoas dizem muitas coisas sem fé. Nós vemos como os que não têm fé dizem bobagens, inventam todo tipo de desculpas para sua falta de fé e são cheios dos seus próprios pensamentos, tudo porque não creem na palavra de Deus. Amados irmãos, a minha esperança e o meu mais sincero desejo é que você e eu realmente tenhamos fé na palavra de Deus. Quando nós perguntamos aos cristãos algo da palavra de Deus, geralmente vemos que muitos deles não têm nenhuma fé. Até mesmo entre os que encontraram o Senhor no verdadeiro Evangelho, há muitos que acabam caindo ao longo do caminho por não terem fé na palavra de Deus. Em tempos como estes, Satanás zomba de quem não tem fé. E quando o diabo zomba de quem não tem fé, eles acabam errando o caminho e ficam vagando sem direção. Entretanto, se conhecermos a palavra de Deus, nós venceremos pela fé então, e também nos tornaremos pessoas de fé perante Deus. Quando nós cremos na palavra, nos tornamos pessoas de fé. O que aconteceria conosco, amados irmãos, se não tivéssemos fé na palavra de Deus? Sem fé na palavra de Deus não poderíamos agradar a Deus e seríamos derrotados por Satanás. Amados irmãos, se vocês se sentirem fracos e sufocados neste mundo, vocês têm que orar a Deus então. Procurem o que a palavra diz sobre a oração, grave-a no seu coração e creia nela. A fé em Deus nascerá em seu coração então e você terá paz. E os desejos carnais do seu coração desaparecerão também. Como é que a fé na palavra de Deus encontra lugar em nosso coração? Essa fé só é alcançada quando negamos nossos desejos carnais. Isso é muito importante. Você crê que nós só podemos ter fé em Deus quando negamos nossos pensamentos carnais? Você só pode crer na palavra de Deus realmente se tiver fé nele. Só receberá a remissão dos seus pecados pela fé se conhecer a verdade do Evangelho da água e do Espírito. E só quando você crê é que você pode se tornar filho de Deus e ser abençoado pela fé. Por outro lado, se você estiver preso aos seus pensamentos carnais, você não poderá crer na palavra de Deus. Isso foi o mesmo que aconteceu com Eva, que não crê na palavra de Deus por causa dos seus pensamentos carnais. Assim, se você não deixar seus pensamentos carnais, você não somente cairá em tentação, mas levará outros a ser tentados também. E tudo isso acontece por causa de uma fé verdadeira em Deus e na sua palavra. Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden justamente porque não creram na palavra de Deus. Foi por causa dessa simples deficiência, a falta de fé na palavra de Deus, que seu destino foi selado. Se perdermos a fé na palavra de Deus, nós também não teremos direito de viver no seu reino. Meus amados irmãos, qual a importância de termos fé na palavra de Deus? Nada mais do que a fé na palavra de Deus é que nos capacita a vencer Satanás. Se alguém quiser ter uma vida espiritual, ele tem que ter fé na palavra de Deus então. Quando cremos na palavra de Deus é que podemos nos tornar pessoas de fé. A verdade é simples, não é? O que acontecerá conosco se crermos na palavra de Deus? Nós nos tornaremos pessoas de fé. Então poderemos agradar a Deus, pois seremos pessoas de fé. Mas o que acontecerá se não crermos na palavra de Deus? Não seremos pessoas sem fé então, e, consequentemente, viveremos sempre debaixo de maldição e seremos destruídos no final. Quanto mais eu exerço meu ministério, mais eu entendo de modo profundo como é importante ter fé na palavra de Deus. Por isso, eu tenho plena certeza de que minha vida depende da minha fé na palavra de Deus. Eu não sou nada sem essa fé, pois quando eu tenho fé na palavra de Deus, eu me torno mais corajoso e mais abençoado. Eu só tenho que agradecer a Deus por ter me dado essa fé. Por causa da minha fé na palavra de Deus, e somente por causa disso, eu sou abençoado por Ele e vivo feliz. Mas sem essa fé eu só poderia ter uma vida fútil e miserável. Amados irmãos, apesar de eu não ter nada, ainda assim eu creio em Deus e na Sua palavra. Quanto mais eu medito na palavra de Deus, mais eu creio nela. Sempre que a fé em meu coração começa a enfraquecer, eu a fortaleço orando a Deus fervorosamente. Mas apesar de eu orar, isso não significa que eu recebo o poder sobrenatural do céu ou fico agitado por causa de alguma presença mística. O que eu sei é que quando eu tenho alguma necessidade, eu oro e Deus sempre me responde, é nisso que eu creio. Quando eu oro, eu não faço isso bem alto, com toda a força dos meus pulmões. Já que eu creio que Deus ouve todas as minhas orações, eu peço Sua ajuda em todas as minhas necessidades silenciosamente. Quando eu oro a Deus, o que importa para Ele é se eu creio nele ou não. Por isso, o sucesso ou fracasso na obra de Deus depende da nossa fé. Se você realmente crer na palavra de Deus e usá-la em suas orações, você terá paz e o que você pediu acabará sendo concedido. Por outro lado, se você orar sem crer na palavra de Deus, nada acontecerá então, por mais que você perca a voz de tanto gritar ao fazer suas orações. Uma oração sem fé só cansará sua voz e te deixará com a garganta doendo. A verdadeira fé é algo indispensável em nossa vida. A fé é muito importante. Quando nós fazemos a obra para salvar almas, nem sempre sabemos o que fazer porque não podemos entender todas as coisas. É por isso que a fé é algo essencial na nossa vida espiritual. A Bíblia diz que, assim como Abraão, todo servo de Deus deve seguir a palavra, mesmo que ele não saiba para onde esteja indo. Gênesis 12 horas e 4 minutos, Hebreus 11 horas e 8 minutos. De fato, nós seguimos a palavra não porque podemos ver algo com nossos olhos. Ao contrário, nós a seguimos pois confiamos que Deus irá nos revelar sua vontade e nos guiar pela sua palavra. Às vezes, nós vamos ao campus de uma universidade para pregar o Evangelho, pois cremos que a vontade de Deus é que o preguemos a essa nova geração. Mas antes de nós pregarmos o Evangelho, nos sentamos no gramado e oramos, Pai amado, aqui estamos agora. Ajude-nos a alcançar as ovelhas perdidas aqui neste campus. Tenha compaixão deles e o salve. Oramos em nome de Jesus. Amém. Depois de orarmos então, saímos para testemunhar. Tendo a Bíblia à mão, nós andamos pelo campus e damos um passeio. E quando os jovens se reúnem em algum lugar, é ali que nós encontramos as almas. Os jovens geralmente nos recebem de maneira fria a princípio. Entretanto, nós sempre temos sucesso porque temos fé que Deus guia essas almas até nós e é salva. Quando temos essa fé é que Deus de fato guia até nós essas almas. Alguns alunos até vêm até nós e nos cumprimentam, apesar de estarmos parados em algum lugar, dizendo que já são cristãos também. Então dizemos a eles, ah, é mesmo? Como vão vocês? Então vocês são bons cristãos? Com essas palavras começamos a ter comunhão com eles. Teve um aluno uma vez que demonstrou muito interesse por nós e disse, eu já ouvi suas pregações numa fita antes. Então eu falei um pouco do Evangelho da água e do Espírito para ele, e ele abriu seus ouvidos para a verdade da remissão de pecados. Eu então o convidei para ir à nossa igreja a qualquer hora dessas. E ele foi à igreja e ouviu o Evangelho da água e do Espírito. Depois de ouvir a verdade da palavra de Deus, ele me disse que já era cristão havia cinco anos, mas ainda não tinha alegria no seu coração. Mas agora, por causa do Evangelho da água e do Espírito, seu coração estava alegre e ele estava muito feliz. Ele se alegrou de ouvir que, sem dúvida alguma, Deus já havia apagado todos os seus pecados com o Evangelho da água e do Espírito. Até hoje ele vem à nossa igreja todas as noites e tem comunhão conosco ouvindo a palavra de Deus. Amados irmãos, a fé na palavra de Deus nada mais é do que isso. E essa fé em Deus é tão indispensável na nossa vida como a água. Quando temos fé em Deus ficamos totalmente em paz, mas quando não temos fé em Deus nossa luta não tem fim. Se não tivermos fé em Deus, teremos que fazer vestes de folhas de figueira para nos vestirmos todos os dias e isso será um julgo que não poderemos suportar. O que nós precisamos realmente, melhor dizendo, é ter fé em Deus. É muito mais importante ter fé na palavra de Deus do que crer em alguma teoria. Antes de tudo, temos que ter essa fé para conhecermos Jesus Cristo, crermos no Evangelho da água e do Espírito e recebermos a remissão dos nossos pecados. E depois de recebermos a remissão dos nossos pecados, temos que ter fé nas bênçãos que há no Senhor. A fé na nossa vida espiritual é como o coração. Assim como o coração faz circular o sangue, a fé em Deus e na sua palavra é algo totalmente necessário para nós. A fé é algo tão importante para nós que só se tivermos é que nossa vitória será completa. Amados irmãos, se cremos em Deus, essa fé nos fará então receber suas bênçãos e triunfar. O que acontecerá se não tivermos fé? Nós cairemos assim como Eva caiu quando foi tentada por Satanás. Melhor dizendo, se não tivermos fé em Deus, seremos enganados pelas poucas palavras de Satanás e acabaremos arruinados pelo resto de nossa vida. Foi por isso que Adão e Eva foram desonrados e expulsos do Jardim do Éden. Como consequência disso, todos os seus descendentes foram amaldiçoados a viver debaixo do pecado. Se Eva tivesse crido em Deus, ela jamais teria caído. Ela caiu porque não criou. Se Adão e Eva crescem realmente, eles não teriam caído de forma alguma. De onde vem o pecado? O pecado entrou no homem porque Adão e Eva não creram na palavra de Deus. Adão e Eva já tinham deixado de crer em Deus antes mesmo de comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi aí que o pecado começou na vida do homem. Os pecados do homem começaram quando Adão e Eva não creram na palavra de Deus, não depois que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles não creram na palavra de Deus, eles já tinham pecado contra ele. Do mesmo modo, nós só receberemos a remissão de pecados e seremos abençoados se tivermos fé em Deus e na sua palavra. De fato, os pecados do homem começaram no momento em que ele não criou na palavra de Deus. é pela fé na palavra de Deus que vêm as bênçãos de Deus e você deve guardar isso no coração. Você tem que entender que as bênçãos e maldições na sua vida vão depender se você tem fé no coração ou não. O sucesso e o fracasso na sua vida de fé vão depender de você crer na palavra de Deus ou não. Você será abençoado se crer na palavra de Deus, mas será amaldiçoado se não crer nela. Pode haver uma verdade mais linda e simples do que esta? Queridos irmãos, a verdadeira fé nasce quando você nega seus pensamentos carnais. Vamos analisar agora os pecados do homem. Você e eu somos feitos de carne. E a carne pensa em que? Ela pensa nos desejos carnais. A carne do homem terá sempre desejos carnais. Às vezes ela nos lembra dos nossos erros e culpas. Todos nós somos feitos de carne e por isso é impossível não termos desejos carnais. Contudo, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Melhor dizendo, como é que nós podemos ser libertos dos pecados que cometemos na carne? A primeira coisa que nós temos que fazer para sermos libertos é confirmarmos a remissão de pecados que há na palavra de Deus. Deus diz, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde a remissão destes já não há oferta pelo pecado Hebreus 10, 17, 18. Por isso, somente quando confirmamos a remissão dos nossos pecados com a palavra de Deus é que podemos ser libertos de todos eles então. É pela fé que podemos ser libertos do pecado também. Quando conhecemos a palavra de Deus é que nós somos libertos do pecado. Em outras palavras, a fé na remissão de pecados tem início quando uma pessoa nega seus pensamentos carnais, conhece a palavra de Deus e confia nela. Os pecados do homem não desaparecem simplesmente porque ele faz muitas orações de arrependimento. A Bíblia diz em Atos 3 horas e 19 minutos Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Mas esse texto não quer dizer que temos que fazer orações de arrependimento, e sim que quem não nasceu de novo tem que deixar o caminho errado pelo qual deixou a Deus. Quem Jesus disse que deveria voltar atrás e se arrepender? Foi aos pecadores que ele disse que deveriam voltar atrás e rejeitar seus pensamentos carnais. Para quem eles devem voltar então para Jesus Cristo. E qual a maneira de voltar para Jesus Cristo? Crendo na palavra de Deus, que ele veio a essa terra num corpo carnal e apagou todos os pecados do homem de uma vez por todas com o evangelho da água e do espírito. Nós agora temos que viver pela fé, confirmando que a purificação de pecados está na palavra de Deus. Se voltarmos Se nós admitirmos nossos pecados e crermos no evangelho da água e do espírito, todos nós poderemos ser libertos dos pecados deste mundo. Eu disse que seus pecados jamais desaparecerão se você apenas fizer orações de arrependimento. A Bíblia fala sobre o arrependimento várias vezes, mas primeiro temos que entender o que é arrependimento realmente. Arrependimento significa deixar o caminho errado e retornar para o caminho certo. O verdadeiro arrependimento é o fato de os pecadores voltarem seu coração para Deus para serem libertos do pecado. Assim, fazer orações de arrependimento todo dia, apesar de ainda terem pecado, é o que fazem aqueles que não creem no evangelho da água e do espírito. As pessoas fazem orações de arrependimento toda hora e no fim serão destruídas porque não conhecem a palavra de Deus e, ao contrário, só creem no que compreendem de modo natural. Judas 1 hora e 10 minutos. Satanás opera através do que? Ele opera através da mente carnal do homem. A Bíblia diz que ter uma mente carnal é morte na certa porque Satanás opera através da mente carnal do homem. É o próprio Satanás que sempre nos tenta para que pensemos Nós que recebemos a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito temos que nos lembrar muito bem disso. Afinal de contas, não nos lembramos das fraquezas e dos erros carnais que tínhamos até mesmo depois de termos recebido a remissão dos nossos pecados? É claro que sim. Todos que não se lembram disso têm a mente curta então. você está vivo e que seu cérebro está funcionando ativamente. Apesar de nos lembrarmos dos nossos erros mesmo depois de termos recebido a remissão de todos os nossos pecados, se nós confirmarmos na palavra de Deus que eles foram purificados com o Evangelho da água e do Espírito, nós seremos facilmente libertos deste julgo então. Mas, por outro lado, se ainda crermos nos nossos pensamentos mesmo depois de termos recebido a remissão dos nossos pecados, nós seremos nada mais do que brinquedos de Satanás. Se os pensamentos carnais continuarem surgindo na sua mente e no seu coração e você der lugar a eles, você será destruído. Nós temos pensamentos carnais, mas, ao mesmo tempo, também temos fé na palavra de Deus. E em qual dos dois nós devemos crer, nos nossos pensamentos ou na palavra de Deus. Nós não recebemos as bênçãos completas quando cremos nos nossos pensamentos, mas quando cremos na palavra de Deus. Aqueles que nasceram de novo crendo no evangelho da água e do Espírito são guiados pelo Espírito Santo quando eles leem a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz, porque, se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, Romanos 8, 13, 14. Os sábios creem na palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, não temos dúvida alguma de que todos os nossos pecados foram realmente apagados. Mas apesar disso, nós vemos que os pensamentos carnais continuam surgindo na nossa mente. Mesmo depois de termos recebido a remissão dos nossos pecados continuamos tendo desejos pecaminosos. Meus amados irmãos, embora nós tenhamos recebido a remissão dos nossos pecados, nossa carne ainda está viva, e é por isso que nossa mente continua sendo assolada por desejos carnais. É justamente por causa destes pensamentos que vêm à sua mente que você pode entender quem você realmente é, e que você não pode viver nem um segundo sequer sem o evangelho da água e do espírito. Em outras palavras, nós precisamos do salvador Jesus Cristo que veio pelo evangelho da água e do espírito, e a palavra da salvação é tão indispensável para nós porque nossa carne é muito fraca. Como tudo isso está escrito na própria palavra de Deus. Jesus disse a Satanás quando foi tentado por ele, retirate, Satanás, porque está escrito, ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a ele darás culto, Mateus 4 horas e dez minutos. Por que Jesus disse isso para derrotar Satanás? Porque ele fazia a obra de Deus crendo na sua palavra, não nos seus próprios pensamentos. Já que Jesus também era de carne, depois de jejuar quarenta dias seu corpo carnal começou a desejar alimento. Sabendo disso, o diabo apelou para a fraqueza da sua carne dizendo, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, mas Jesus usou a palavra de Deus e disse a ele, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que é a palavra de Deus que protege nossa fé e nos guia por meio dela. Amados irmãos, apesar de estarmos levando uma vida de fé, ainda assim nossa mente é invadida por muitos pensamentos humanos. No entanto, quando nós lemos a palavra de Deus, os pensamentos espirituais vêm à nossa mente também. A chave da questão aqui é para que lado pende nosso coração quando surgem estes pensamentos carnais ou dos espirituais. Eu já disse a vocês que a fé vem quando negamos nossos pensamentos carnais. A Bíblia diz que os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, porém os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação do Espírito é o mesmo que contemplar a palavra de Deus, que é Espírito, conhecer seu significado e crer nela. O primeiro passo para se ter fé é negar os próprios pensamentos. A partir daí então é que a fé começa a dar os primeiros passos. Tem muita gente pastoreando as igrejas cristãs que nem entende a palavra de Deus, mas que mesmo assim afirma que crê nela. Os líderes das igrejas sobem no púlpito e dizem recebam fogo. A igreja então começa a gritar enlouquecida vem Espírito Santo vem vem contudo nós vamos à igreja só para termos nossas necessidades emocionais supridas? Não nós vamos à igreja para ouvirmos a palavra de Deus. Se você faz parte de uma igreja onde a palavra de Deus não é de forma igreja de Deus. Muitos hoje em dia fingem pregar a palavra de Deus. Mas apesar disso, a água da vida está secando. A igreja de Deus não deveria ser um lugar onde sua palavra é pregada? E o desejo dos servos de Deus não deveria ser pregar sua palavra e o evangelho da água e do Espírito, a verdadeira palavra de Deus? Se um pregador abrisse a palavra de Deus, ele não deveria falar dela ao invés de ficar se gabando? Os servos de Deus têm que pregar sua palavra, os que creem em Deus têm que pelo menos desejar ouvir sua palavra e saber o que ele está dizendo. Você foi para a igreja para aprender literatura? E também para aprender filosofia? Ou para aprender ética? Os filósofos vão à igreja para ouvir discussões filosóficas, como se eles soubessem menos do que os pastores a respeito? Se fossemos aprender assuntos seculares, o melhor então seria fazermos isso com os peritos no assunto. No que se refere aos pregadores, no entanto, nós precisamos analisar cuidadosamente se eles estão pregando a justiça de Deus ou sua própria justiça. Amados irmãos, por que vocês vão à igreja? Vocês não vão à igreja para aprender a palavra de Deus? Muitas pessoas vão à igreja para ouvir o que Deus está dizendo, algo muito diferente da nossa filosofia, da ética e dos nossos valores. As pessoas recebem a remissão de pecados ouvindo a palavra de Deus na sua igreja. E é quando o Espírito Santo entra em seu coração, passam a crer em Deus e segui-Lo. Quando eu prego a palavra, eu não penso no porquê de as pessoas estarem ali na igreja ou no que elas vão pensar depois que ouvirem minha pregação. Isso não muda em nada a forma de eu pregar meus sermões. Entretanto, eu tenho certeza que algumas almas creem no Evangelho da água e do Espírito ao ouvi-Lo, enquanto outros, se não cuidarmos deles, acabarão indo embora mesmo depois de ouvirem o verdadeiro Evangelho. É algo maligno aceitar qualquer um como membro da igreja só para aumentar seu número de membros. Os santos podem até ser poucos, mas não é isso que importa. O importante é que eles tenham fé, pois sem fé eles não têm valor algum. É por isso que, independente de quem eu encontre, eu sempre prego o Evangelho da água e do Espírito. E todos que creem quando o Evangelho é pregado recebem a remissão dos seus pecados. Eu peço a todos que receberam a remissão de pecados que frequentem sempre a igreja. Eu exorto todos os nascidos de novo a vir para a igreja, pois eles devem ter comunhão com santos ouvindo e crendo no Evangelho da água e do Espírito venham à nossa igreja. Ao invés de dizer a eles apenas para vir à nossa igreja, eu primeiro lhes digo que eles têm que nascer de novo pelo Evangelho da água e do Espírito. Depois eu digo a eles o que a palavra de Deus fala sobre a igreja de Deus e qual é a fé correta. Já que os servos de Deus foram chamados para pregar sua palavra, já que nós somos servos de Deus então, não podemos deixar de pregar essa palavra. Só quando pregamos a palavra de Deus fielmente é que nós podemos trazer de volta para ele quem não o conhece nem o Evangelho da água e do Espírito, levando-os assim a receber a remissão de pecados no coração. Quando pensamos sobre os pecados carnais, nós vemos que o homem, independe se alguns deles receberam a remissão de pecados ou não, são todos uma geração de malignos. Então, todo ser humano é pecador do mesmo jeito, mas por que só quem não recebeu a remissão de pecados sofre por causa deles? Eles são atormentados pelos seus pecados porque eles estão escritos na tábua do seu coração e eles ficam pensando neles o tempo todo. Onde há pecado há sofrimento, maldição e juízo. Eles se lembram sempre destes pecados enquanto vivem, seu coração então fica tão preocupado que leva seus ossos a secar. Se alguém tem pecado não vale a pena viver. Ele pode comer mas não sentirá o sabor, ele pode tentar se divertir mas não vai se alegrar, ele pode trabalhar mas não terá nada. Uma vida assim não tem alegria alguma. O que é bonito não parece bonito aos olhos daqueles que temem a Deus, mas que ainda tem pecado. O pecado mata o pecador. O pecado é um veneno mortal. É por isso que Satanás atormenta o homem que está preso ao pecado. Ele fica tentando-os para que pequem, e quando eles pecam, ele os acusa do pecado então. O diabo acusa-os assim, você pecou, não foi? Com certeza pecou. É isso que o diabo faz. Você nunca passou por isso? Segundo a palavra de Deus, quando nós negamos nossos pensamentos e cremos nela é que nosso espírito é liberto do pecado. Este é o primeiro passo para se ter fé e o segredo para se ter uma vida ao lado do Senhor. A Bíblia diz que Abraão seguiu a palavra de Deus. Apesar de os que nasceram de novo ainda cometerem erros, eles têm uma maneira de ser libertos de suas falhas. Eles ficam livres do sofrimento e dos pensamentos carnais quando os negam e aceitam o que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz quem intentará acusação contra os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. Romanos 8 horas e 33 minutos. Já que a Bíblia diz que todos os nossos pecados foram apagados com o evangelho da água e do Espírito, quem pode nos condenar? Isso não é algo muito óbvio. Essa era a própria fé do apóstolo Paulo. E essa fé é totalmente indispensável para nós também. Agora que recebemos a remissão de pecados, isso quer dizer que não precisamos mais da palavra? Não. Ao contrário, nós precisamos desta palavra o tempo todo justamente porque foi por ela que recebemos a remissão dos nossos pecados e é por ela que caminhamos realmente. A palavra de Deus é o pão da vida e a palavra da vida. Embora nossa mente carnal tente encobrir nossas falhas, Deus nos diz que ele não se lembra mais delas e dos nossos pecados. Amados irmãos, vocês creem nessa palavra que Deus não se lembra mais dos nossos pecados e das nossas falhas? Se vocês creem nisso, vocês ainda têm pecado ou eles sumiram então? Todos eles sumiram. Isso, meus amados irmãos, é algo realmente maravilhoso. Quando essa verdade fica na área da nossa mente, ela se torna luz e nosso coração é iluminado na mesma hora. A área da mente é algo fabuloso. O coração não pode ser visto pelos olhos, mas ele é muito mais complexo do que o corpo que pode ser visto por nós. Isso é algo realmente fabuloso. Nosso coração é tão dedicado que se guardarmos algo errado dentro dele nós sofremos muito. A dor de coração é pior do que a dor no corpo. Porém, nosso coração é restaurado quando cremos na palavra de Deus e dizemos Satanás está tentando me enganar de novo. Ele enganou Adão e Eva antes e agora está tentando me enganar também. Como você é abusado, Satanás? Suma daqui. O que é a verdade do Evangelho? É eu agelion ou boas novas? A palavra grega para Evangelho é eu agelion e está escrito que é dinamiz de Deus. A palavra grega aqui quer dizer poder ou habilidade de onde vem a palavra dinamite. Romanos 1 hora e 16 minutos. De fato, o Evangelho da água e do espírito pode acabar com todos os pecados que há na tábua do nosso coração com um simples golpe. Nenhum pecado pode existir diante do Evangelho da água e do espírito, por mais fundo que esteja escondido em nosso coração. Se você crer no Evangelho da água e do espírito, todos os seus pecados serão purificados de uma vez por todas então, mesmo que estejam escondidos nas rochas, debaixo do solo ou na floresta do nosso coração. Você sabe como é poderoso o Evangelho da Espírito é que tem o verdadeiro poder. Então, com o Evangelho da água e do Espírito, vamos vencer todos aqueles que enganam e iludem inúmeras almas com mentiras para ter mais membros em suas igrejas. Como é maravilhoso o Evangelho da água e do Espírito. Eu não posso deixar de falar de como o Evangelho da água e do Espírito é maravilhoso. A Jesus Cristo disse, dos seus pecados e transgressões não me lembro mais. Sempre que nos lembrarmos das nossas falhas e defeitos carnais, temos que meditar no que o Senhor diz aqui, que Ele nunca mais falará dos nossos pecados e transgressões. Vocês creem nisso, amados irmãos? Deus está dizendo, eu não passei todos os seus pecados carnais para o meu filho e ele não morreu na cruz por vocês? Todos os seus pecados não foram passados para o corpo puro do meu filho? Meu filho tem que morrer de novo? Não foi suficiente ele ter morrido uma vez por vocês? Vocês nunca mais devem dizer que tem pecado. Eu vou derribar todo aquele que me desafiar e tocar neste assunto de novo. A coisa mais abominável de novo, haja vista que Jesus já os apagou. Mas apesar disso, muitos cristãos ainda se dobram diante da cruz e oram assim, Senhor, eu pequei de novo hoje, assim como pequei ontem. Senhor, perdoe meus pecados e os limpe, por favor. Nada mais do que é isso é o erro chamado de orações de arrependimento. Porém, sentado no seu trono, Deus diz a eles, que eu falei ao apagar seus pecados com o evangelho da água e do Espírito enviando meu filho? Vocês ainda têm pecado justamente porque não creem neste evangelho da água e do Espírito. Apesar disso, quando os cristãos vão à igreja eles oram assim, Senhor, por favor, me perdoe. Eu pequei assim. Eu não vou pecar nunca mais. Mas o Senhor diz, tudo bem. Eu vou esperar para ver, já que eu sou cheio de graça e misericórdia. Eu vou esperar um pouco mais. Claro que não. Mas apesar disso, eles voltam no outro dia e fazem as mesmas orações de arrependimento de novo, implorando, Senhor, perdoe os meus pecados. Essas pessoas não conhecem o evangelho da água e do Espírito. E sem o evangelho da água e do Espírito, elas não têm como receber a remissão dos seus pecados. Amados irmãos, a maior dor de cabeça de Deus é ver o homem orando para que ele apague seus pecados, por ele não conhecer o evangelho da água e do Espírito dado por Jesus e, por isso, ainda terem pecado. Confirmar pela palavra de Deus que Jesus Cristo apagou todos os pecados mil anos, crer nisso de coração e, dessa forma, receber a remissão de pecados, este é o caminho para o reino dos céus. Mas apesar disso, muitos cristãos ainda ignoram este verdadeiro caminho para a salvação e até agora continuam dizendo, Pai, este vil pecador está orando em nome de Jesus Cristo, e eu imploro a ti, por favor, perdoe os meus pecados. O vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para minha abominação, e também as festas da lua nova, os sábados. E a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene, Isaías 1, 12, 13. Em outras palavras, Deus não suporta ver reunindo e dizendo a ele, nosso Deus que é santo, misericordioso, onisciente e onipotente, salve estes vice-pecadores, por favor. Se eu fosse Deus, eu daria um tapa na cara deles. Se eu tivesse salvado minhas criaturas sacrificando meu filho e ainda assim elas viessem a mim e dissessem, eu sou pecador, eu primeiro diria a elas, vocês não entendem nada, e por isso eu entendo porque vocês estão dizendo isso. Então, vão à igreja hoje, encontrem seus irmãos que ouviram o evangelho e ouçam o evangelho da água e do espírito. Mas se eles continuassem insistindo, eu estou confessando que sou pecador diante de ti dos homens, eu os esmagaria sem misericórdia. Mas Deus suporta essas pessoas e espera por elas com paciência. Já que Deus diz que apagou todos os nossos pecados, ele então já acabou com todos eles. Qual a necessidade que há de se ficar preso aos próprios pensamentos, dizendo, como eu não tenho pecados, já que eu sempre me lembro deles? Como é que eu não tenho pecados, já que eu cometo um pecado atrás do outro? O mais abominável para Deus é ignorarmos o que ele já fez nós pecaríamos, Jesus remiu todos os pecados do mundo com o evangelho da água e do espírito. Assim sendo, tudo o que precisamos fazer é conhecê-lo e crer nele com ações de graças. É muita insolência dizer que isso não faz sentido ou é difícil de acreditar. Amados irmãos, você pode recitar a Bíblia versículo por versículo, mas isso não significa que sua fé está correta. O resulta na palavra de Deus. Em outras palavras, você tem que entender o que a palavra de Deus quer dizer. Nós seres humanos temos a mente confusa por causa dos nossos pecados. Nada mais pode nos livrar deste sofrimento do que a palavra de Deus e o que nos salva de todos os nossos pecados é a fé no evangelho da água e do espírito, que é a palavra de Deus. Temos sempre que nos lembrar que é a fé que nos faz triunfar. O mesmo princípio também se aplica no que se refere às respostas às nossas orações. É pela fé que nossas orações são respondidas pelo Senhor. Deus é seu Pai, não é? Jesus Cristo é o nosso cabeça e nós, membros do seu corpo, não é? Os pais não provém tudo que seus filhos precisam e não é a cabeça que provém tudo para o corpo? Nós temos que pensar na fé que temos em Deus Pai e aprendê-la de forma correta, mas para aprendermos sobre a fé, temos que ouvir a palavra de Deus. E o que há no coração dos líderes deve ser transmitido a nós e devemos receber isso em nosso coração. Aí então aprenderemos sobre a fé. Amados irmãos, o que os impede de ter certeza de que já receberam a remissão de pecados? São seus pensamentos que atrapalham a sua fé. Vocês creem na palavra de Deus? Vocês creem no que diz a palavra, que Jesus os salvou dos pecados do mundo com o evangelho da água e do Espírito? Algumas pessoas, até mesmo quando ouvem a palavra de Deus dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João uma hora e vinte e nove minutos, pensam assim, Jesus só tirou o pecado original, não meus pecados pessoais. A mente carnal nada mais é do que isso. Elas dizem, pense nisso. Como Jesus pode ter levado meus pecados se eu continuo pecando até hoje? Isso não é muito estranho? Isso não entra na minha cabeça. O que Jesus levou foi meu pecado original, por isso eu tenho que me arrepender dos meus pecados pessoais todos os dias. Portanto, é assim que eu recebo a remissão dos meus pecados. Eu vejo isso agora. É assim que as pessoas interpretam a eterna palavra de Deus, adequando-a aos seus pensamentos carnais, é justamente por isso que elas continuam cometendo um erro atrás do outro. Amados irmãos, Jesus só levou mesmo o pecado original e não os pecados pessoais? Então, as pessoas recebem a remissão dos seus pecados fazendo orações de arrependimento todos os dias? A Bíblia diz que o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz, Romanos 8 horas e seis minutos. Nós temos que crer na palavra de Deus exatamente como ela está escrita, não misturando-a com nossos pensamentos. Se a Bíblia diz que Jesus levou todos os pecados do mundo, ele então os levou a todos realmente. Se a Bíblia diz que todos os nossos pecados foram passados a Jesus, então eles foram de fato passados a ele. E se a Bíblia diz que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, então ele ressuscitou dos mortos mesmo. A média do QI do homem raramente chega a três dígitos. E já que ele faz uma confusão e levanta um monte de dúvidas em relação à palavra de Deus por causa da sua mente limitada, aquele que está no céu não pode fazer outra coisa a não ser rir dele. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele mesmo disse que o certo era cumprir toda a justiça através do Evangelho da água e do Espírito, e ele de fato a cumpriu por completo. A Bíblia diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, Romano 6 horas e 23 minutos. Nós não devemos supor o que diz a palavra de Deus, nem procurar entendê-la adicionando ou subtraindo algo dela, mas devemos buscar seu significado a fim de descobrirmos o que Deus quer dizer nela. Nós só poderemos entender a palavra de Deus e crer nela se fizermos isso através do Evangelho da água e do Espírito. Nós só poderemos crer na palavra de Deus se entendermos o que Deus quer dizer nela. Nós estamos vendo o capítulo 3 de Gênesis agora, mas este capítulo também pode ser entendido se tivermos um conhecimento geral da Bíblia. Todo aquele que prega a passagem bíblica deste capítulo sem conhecer toda a Bíblia está completamente enganado. Esses pregadores dizem à sua igreja com toda certeza que eles precisam fazer orações de arrependimento todos os dias para receber a remissão dos seus pecados, que a santificação contínua é o único caminho para a salvação e que, segundo a sua santificação, há diferentes níveis de fé. Mas estes ensinamentos vêm da sua mente carnal. Satanás continuou sussurrando suas mentiras no ouvido de Eva. Por isso, ela caiu na armadilha de Satanás. Isso porque ela não teve fé na palavra de Deus. Eva estava insegura justamente porque não conhecia bem a palavra de Deus e mais, ela até adicionou seus próprios pensamentos à palavra. É por isso que ela foi apanhada por Satanás. Mostrando a árvore do conhecimento do bem e do mal a Eva, Satanás disse a ela, se você comer dessa árvore, os seus olhos se abrirão e você será como Deus. Então, tentado por Satanás, Eva tomou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e o comeu. Mas o que aconteceu então? Ela realmente se tornou como Deus? Não, claro que não. O que Adão e Eva fizeram tornaram-nos mais santos. Não, eles não se tornaram mais santos. Ao contrário, eles se tornaram piores por terem comido o fruto proibido. Quando o homem une seus esforços ao que Deus já fez, ele arruína sua obra completamente. Deus disse que criou o homem no sexto dia e descansou no sétimo. Ele também disse que abençoou o sétimo dia e o santificou. Ao apagar todos os nossos pecados e nos abençoar, Deus nos deu descanso. Porque Deus fez o homem no último dia, depois de ter criado tudo, e não no primeiro dia. Já que o homem é cheio de pensamentos próprios e sua inteligência é muito pequena, se Deus o tivesse criado no primeiro dia, ele poderia interferir na sua obra no segundo dia e nos outros dias também. Se Deus fosse dar ouvidos a cada palavra impertinente do homem, ele não poderia criar os céus e a terra. Foi por isso que Deus fez o homem no último dia da criação. Então, nossa salvação é assim. A Bíblia diz, assim como nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, Efésios 1, 4 e fim 6. Antes da fundação do mundo, antes de Deus nos criar, ele já sabia que cairíamos e nos tornaríamos pecadores, e então, segundo o seu plano, Jesus Cristo apagou todos os nossos pecados de uma vez por todas, nos tornando assim, santos e filhos de Deus. Foi depois que Deus cumpriu totalmente nossa salvação que ele nos disse para crer, ele não deixou os problemas do pecado sem solução e disse, eu quero pedir sua opinião a este respeito. O que vocês acham disso? Se Deus tivesse feito esta pergunta ao homem e levado em consideração suas palavras, este planeta teria se tornado então um depósito de lixo. O reino da fé não é uma democracia. pode até parecer que uma igreja prosperaria se levasse em consideração o que todos dizem, mas a verdadeira fé acabaria nessa igreja mais cedo ou mais tarde. Eu amo muito a verdade de Jesus Cristo. Por quê? Porque ela é a única verdade da salvação que há neste mundo. Deus disse de si mesmo, eu sou Jeová. O nome Jeová significa aquele que existe por ele mesmo. Diante dele, não há nada que possamos dizer. Ele é o Criador que existe por ele mesmo e todos nós somos suas criaturas. Ninguém pode dizer nada a Deus. O nome Jesus significa o Salvador. Jesus é o próprio Deus, mas ele veio a essa terra num corpo carnal para salvar o homem. E essa salvação só foi possível porque ele é mesmo o próprio Deus e todo aquele crê assim receberá remissão dos seus pecados e se tornará filho de Deus. No entanto, Satanás ainda continua tentando nos enganar. Ele sussurra nos nossos ouvidos assim como fez com Eva, no dia em que vocês comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Entretanto, não é fazendo algo através das nossas obras carnais que os nossos olhos serão abertos, mas sim crendo na palavra de Deus, pois assim também receberemos a remissão dos nossos pecados e conheceremos a verdade. É crendo na palavra de Deus que nós podemos ter uma fé inabalável. Amados irmãos, a fé é o mesmo que crer na palavra de Deus. E é essa fé na palavra de Deus que nos faz ficar firmes perante Ele. Nós reconhecemos as ciladas de Satanás quando conhecemos a palavra de Deus, a confirmamos e cremos nela. Alguém disse que conhecimento é poder. Mas o conhecimento da palavra de Deus é o maior conhecimento que existe. Como Satanás nos engana? Ele nos tenta para rejeitarmos nossa fé na palavra de Deus e depois nos encoraja a fazer algo por nós mesmos. Ele mente para nós e nos manda fazer alguma coisa, dizendo que assim nossos olhos serão mais abertos, que seremos como Deus e tudo será melhor agora. Assim, Satanás nos faz cair e ser amaldiçoados. É isso que está descrito na passagem de Gênesis 3, 1, 7. Amados irmãos, não há nada que o homem possa fazer por si mesmo para receber as bênçãos de Deus e mantê-las. Diante de Deus, não há nada que possamos fazer a não ser crer. Se alguém crer na palavra, ele será fortalecido para caminhar por esta palavra. Nós temos que entender corretamente como a fé encontra lugar no nosso coração. Quando nós conhecemos a palavra de Deus e cremos nela, esta palavra entra em nosso coração, transforma nossa mente e encontra lugar em nós. Aí nossos atos virão da palavra de Deus que é viva e habita dentro de nós. Você jamais deve tomar a frente de Deus, fazendo planos por si mesmo e dizendo, vamos viver assim. Ao contrário, primeiro leia a Bíblia do início ao fim. E se ainda assim você não conseguir entendê-la, procure aprender mais. Se alguém insistir que devemos fazer algo espiritual com nossas próprias forças, o que ele está dizendo é do diabo então. Nós estamos tendo uma campanha de avivamento agora. Meus amados irmãos, vamos orar por essa campanha. Vamos orar também para que Deus esteja à frente dessa campanha. Vamos orar para ele enviar almas para receber a remissão dos seus pecados. Já que essa é uma obra que o próprio Deus irá fazer, vamos orar pelas pobres almas e ter compaixão por elas. Quando Deus nos envia almas, temos que amá-las como irmãos e ter comunhão com elas através da palavra. Porém, ao invés de ficarmos conversando com elas, nós temos que pregar a palavra de Deus para elas com todo respeito. Nós temos que perguntar a elas se elas querem ouvir o que a palavra de Deus quer dizer e, se elas quiserem ouvir, nós temos que explicá-la para elas passo a passo. Se você prega a palavra do Evangelho da água e do Espírito com fé, as almas que a ouvirem receberão a remissão dos seus pecados. Se você crê em Deus, sua obra será feita. Isso é algo muito simples. Amados irmãos, por mais que nós tentemos usar todos os meios carnais que temos à nossa disposição para fazermos algo espiritual, por sermos seres humanos, não podemos fazer nada pelas nossas próprias forças. A estratégia de Satanás para nos enganar é nos levar a fazer tudo por nós mesmos, é nos deixar confusos e sem direção, para nos colocar nessa situação difícil. O que temos que fazer é estar sempre atentos, ler a palavra e crer nela, e fazermos parte da Igreja de Deus. Muitas pessoas até hoje estão entrando pela porta larga da destruição. Apesar de muitos afirmarem que creem em Jesus como seu Salvador, eles não conhecem o Evangelho da água e do Espírito. Os cristãos sabem tudo mesmo sobre o Evangelho da água e do Espírito? Eles realmente não têm pecado? A resposta é não. Só os nascidos de novo que creem no Evangelho da água e do Espírito não têm pecado. Todos neste mundo devem vir para a Igreja de Deus a fim de ouvirem a palavra e não ter mais pecado. Já que fazemos campanhas de avivamento como esta, onde as pessoas podem receber a remissão dos seus pecados, elas deveriam vir a nós e ouvir a palavra. Mas infelizmente, ao invés disso, muitas almas estão entrando pela porta larga da destruição. Eu oro para que Deus tenha misericórdia dessas almas. das almas. Música O que é isso?